O município de Rolim de Moura já vacinou aproximadamente 30 mil pessoas entre primeira dose, segunda dose e dose única, né? Aos poucos, a vacinação contra a Covid-19 está avançando. Hoje, já tem um novo grupo que é de 41 a 37 anos. A gente vai conversar com a Rosa Aparecida, que é vacinadora e que está trabalhando hoje. Rose, avançou-se mais um pouco, né? Hoje, de 37 a 41 anos. Então, já é um grupo maior. Isso, então. Quanto mais a gente vai diminuindo as idades, né? A população vai aumentando. Então, a gente tem um número muito expressivo para ser vacinado hoje, né? Estamos aqui à disposição na nossa unidade. Como a gente vem vacinando, das 8 até as 15 horas direto, sem intervalo para almoço. Hoje, o público que a gente viu aqui é bem maior. Tem muito mais gente, tanto da zona rural quanto aqui da zona urbana. Isso, porque diminuiu as idades, né? Então, é um público maior também. É até porque tem algumas pessoas que não conseguiu ser vacinado também, de outras faixas etárias que estão ali aguardando para ser vacinado hoje. Se continuar nesse ritmo que está a vacinação, provavelmente até o final do ano consegue se vacinar praticamente toda a população. É, a gente aguarda que sim, né? Até porque o Ministério da Saúde já está sinalizando aí uma dose de reforço ou uma terceira dose aí. Então, a gente tem que concluir, né? Essas etapas aí para a gente poder se preparar para a próxima, provavelmente. Agora, Rosi, também diminuiu o período de uma vacina, da primeira dose para a segunda. Já tem um cronograma sobre a situação aqui no município? Como que vai acontecer? Então, a gente hoje está trabalhando com a Oxford AstraZeneca, né? Ela realmente diminuiu o agendamento para a segunda dose. Foi passado para nós 60 dias agora essa segunda dose. Então, já começa a ser cumprida a partir de agora. A partir de agora, exatamente. Isso é melhor, no caso, para quem está tomando ou até para vocês que estão trabalhando? Ou, às vezes, vai acarretar mais trabalho para vocês? Não, para a gente, na realidade, a gente não acha que é ruim, não. Porque, assim, quanto mais a população conseguir receber suas doses mais precoce, mais proteção, né? E a gente tem uma esperança muito grande em controle dessa pandemia.